Bom, iniciamos nesse momento a cerimônia de entrega do voto de louvor e congratulação aos senhores Maurício dos Santos Carvalho, Isaac Souza, Carlos Henrique de Jesus Ornita, Alisson Deusiovo e Anderson Marcos da Silva. Outorgado por meio do requerimento número 196 de 2024, por seus brilhantes e impactantes trabalhos nos projetos sociais e culturais, Hip Hop na Escola, Cores do Interior, Besalel, Semana Municipal do Hip Hop e Impacto Cultural Urbano. As homenagens ou títulos não são suficientes para reconhecer a grandeza e o trabalho maravilhoso e brilhante dos artistas mencionados. Estes homens não são somente reconhecidos em Cascavel e região, mas no Brasil e exterior desempenham um papel central no desenvolvimento do Hip Hop e da cultura em nossa cidade. Os projetos citados possuem relevância comprovada e reconhecida em todo o país. E muitas das obras criadas por esses artistas ganharam notoriedade internacional. São projetos únicos, sérios, ousados e que expressam o Hip Hop em cores para todos aqueles que apreciam os seus elementos. Verdadeiras obras de artes expostas a céu aberto, gratuitas e acessíveis para todos, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade, credo ou classe social. Esses artistas verdadeiramente são dignos de homenagens, respeito e apoio por parte da sociedade. Desenvolvem projetos artísticos sempre com vistas ao social e o respeito ao meio ambiente. Alguns trabalhos feitos por Maurício dos Santos Carvalhos, Isaac Souza de Jesus, Carlos Henrique de Jesus Zornita, Alisson Deus e Ovo e Anderson Marcos da Silva. Atividade do Hip Hop na escola em 2013 a 2023. Colégio Eleodoro, Colégio Santa Felicidade, Interlagos, Francisco Lima, Olinda Trufa, Padre Carmelo, Horácio Ribeiro dos Reis, Costa e Silva, Itajiba Fortunato, Breus Madeira, Mário Quintana, Aquilino Massotti, Consolata, Clarito, José Ângelo Bajo Orso, o Cores do Interior, duas edições nacionais e cinco edições regionais, o Bezalel, de 2019, com mais de 30 casas grafitadas, mais de 30 casas apenas pinturas lisas de fachada. Semana Municipal do Hip Hop, quinta, cinco edições, de 2017 a 2023, Impacto Cultural Urbano, sete edições, de 2011 a 2023. Isso é só um resumo de tudo o que esses maravilhosos já produziram aqui na nossa cidade. Agora eu passo a palavra para o autor da proposição, o vereador Serginho Ribeiro. Novamente saudando a todos vocês. Galera, olha que emoção grande, tá? Veja bem, quando nós falamos em cultura, educação, esporte, em fomento de pessoas, ajudando pessoas, nos deixa emocionados. É um relato assim de vida, né? História. E pelas imagens ali também se torna emocionante, porque eu vejo essa galera, me permita aqui, saudar também com grandes amigos que fazem uma história na cidade, no Brasil e no mundo, de paixões e de amor ao próximo e amor à arte. Os nossos queridos amigos aí, né, que estão aqui com a gente, Maurício dos Santos, Carvalho, o Isaac, Carlos Henrique de Jesus Ornita, o Alisson Deizioso, o Anderson Marcos da Silva, combatente, os caras falam Anderson, né, já, muda ali, grande ano de combatente, o hamster, né, galera, daí a gente tem que citar aqui a galera, como o pessoal chama lá, Sérgio Ribeiro, Serginho, né, mais fácil, né, Rafa, a galera já, porque essa proximidade nos dá esse carinho. E eu vejo que tantos projetos que essa galera faz na cidade não medem esforços para fomentar a cultura da cidade, para levar, além de quatro cantos só de Cascavel, da região do Brasil, essa grande arte. Olha quantas escolas eles já efetuaram essa arte. Vejo cores do interior mudando todo o cenário. Bezalel 2019, Museu a Céu Aberto, galera, sabe que isso é um museu a céu aberto? Isso é histórico para a cidade de Cascavel, é mudando a história da cidade. Mais de 30 casas grafitadas, mais de 30 casas apenas de pintura lisa da fachada, Semana Municipal do Hip Hop. Quando se ouviu falar nesse formato, impacto cultural urbano, todo esse fomento da cultura, esses nossos queridos artistas estão presentes, se doam, se dedicam, fora do horário. Final de semana, um frio enorme, no meio da chuva, aconteceu um evento no Autódromo Internacional da cidade de Cascavel, o estoque cá fomentado, essa galera estava enquanto a corrida estava acontecendo, meu querido Júlio. Esses nossos queridos amigos estavam lá, fazendo arte, no meio da chuva. Eu fui lá presenciar, fui bater um papo. Nosso querido prefeito Paranhos, parabéns pela sensibilidade. Júlio, nosso secretário de esportes, um cara dedicado e sempre fomenta demais. Nos ajuda, secretário de cultura, Ricardo Bugarelli, juntamente com o Miriano e toda a sua equipe. Mas o que eu vejo na cidade de Cascavel? Tem o DNA da cultura, tem o DNA dos artistas. E essa galera vem de fora, corre para lá, é da região, é de Toledo, sai, vai fora do Brasil, vão em outros estados, deixam suas famílias para fomentar a arte e a cultura. A maioria das vezes a gente fala assim, estão ganhando para isso. Não, são voluntários. Quantas vezes voluntários? Pessoal só doa tinta e quando doa tinta, senão eles pagam a tinta para fazer. Estão lá, fora do horário. Mas essa dedicação tem um nome. Comprometimento, dedicação, amor à arte, amor à cultura, sensibilidade, a dedicação. Então, meus amigos, e Denisa, me permita novamente em teu nome, falando aqui da New York School e todo o trabalho, olha só o que essa galera fomenta na cidade de cultura. E aí eu vou inverter. A gratidão é minha. O privilégio de estar hoje aqui nessa tarde, juntamente com os meus amigos, com o Mano, com o Calir, com o Cleverson, com o Baza, com o meu filho Bruno, com toda a equipe, é ter essa oportunidade de estar nessa casa de leis, fazendo isso, entregando, louvando, prestigiando tantos talentos que merecem. O Mano falou agora, olha só camisa 10, camisa mil, camisa gigante. Porque essa galera faz uma diferença. Olha assim, é uma forma inimaginária o quanto é importante na vida das pessoas o fomento da cultura, fomento da educação, do esporte e a questão social. Mas eu vejo assim, a dedicação de todos os dias aqui desses meus queridos amigos é fora do comum, rapaziada. Vocês fazem um trabalho tão lindo e maravilhoso que, sinceramente, Cascavel, região, Estado do Paraná e Brasil tem que aplaudir. Sempre, todos os dias. E agradecer, porque vocês fazem com garra. Novamente, eu digo, quantas vezes sem ganhar nada, mas vão lá, por amor mesmo, por ser guerreiro. Falei, cara, estou aí, estou junto, vamos nessa. Como diz o grande anjo de combatente, o Ramos, no corre. Vamos lá, vamos fazer. Vamos lá, rapaziada. Deixa a família, é segunda, domingo, domingão, um frio, como eu falei novamente, sábado e domingo. Está lá, fazendo uma arte, museu, céu aberto. Está lá, moçada, meu querido amigo padaria. No Autódromo Internacional de Cascavel, as corridas, Fórmula Truck, Fórmula Stock Car e tantos outros, está lá. A cidade mais veloz do planeta do mundo, está lá, tem um nome forte, mas a moçada coloca. Cascavel é velocidade, mas velocidade de talentos também. Então, moçada, parabéns a vocês. Também fiquei muito feliz, gratidão aí de nós colocarmos, além de estar no calendário do município de Cascavel, Semana do Hip Hop, Impacto Cultural, e também o Festival de Arte Góspel, que também vocês fazem um trabalho lindo, e conseguimos incluir no calendário da cidade de Cascavel. Isso é muito importante. Então, junto com vocês, somando força, a gente está transformando essa cidade, transformando tudo o que está acontecendo. E parabéns às famílias, os amigos que estão aqui, os amigos empresários que ajudam. A gente sabe que esse alicerce, vocês que estão ajudando, é de suma importância. A valorização e dar suporte, porque senão essa rapaziada não tem gás, não tem força para aguentar o pique e fazer tudo isso. Então, parabéns à família de vocês. Sucesso, galera. Merecido esse reconhecimento, gratidão, por também estarmos sempre nessa parceria de sucesso. E é só a ponta do iceberg, vem muito mais pela frente. Esperem, galera. Com certeza, essa moçada aqui vai transformar essa cidade, como já está transformando, esse Paraná, esse nosso Brasil, com muita arte, muita vibe, muita energia boa. Vamos aplaudir essa galera aí, que merece. Muito obrigado. Serginho, me dá uma parte. Posso quebrar o protocolo? Vou passar uma parte, meu querido Júlio Reis, nosso secretário de Esportes aqui. Boa tarde a todos, da plateia que nos assiste. Serginho, justa homenagem aí, obrigado pela oportunidade. Andy me ligou ontem à noite e me fez o convite para mim estar aqui hoje. Então, é um convite que a gente faz questão de estar aqui. A gente acompanha o trabalho desses meninos. E, por algum tempo, a Secretaria de Esportes esteve junto com a Secretaria de Cultura. Então, a gente fez alguns trabalhos, como lá no Veneza, um trabalho lindo que foi feito lá no Veneza, ali no Complexo, no Ciro Nardi. Então, eu não podia me furtar de estar aqui hoje. Então, por aqui eu estou. Obrigado pelo convite, Andy. Mas também queria só acrescentar as palavras do Serginho, que é justa essa homenagem pelo trabalho, pelo profissionalismo, pelos seres humanos que vocês são. Direciono ao Andy, mas ao Andy é todo o grupo que está sendo homenageado aqui, aos meninos dele, que estão com ele nessa batalha. Realmente, eu também estava no evento lá. Passei, eles estavam pintando lá, na beira da BR-277, no viaduto. Eles estavam fazendo um trabalho fantástico lá. O evento está acontecendo, e eles lá, trabalhando, debaixo de sol e de chuva, que choveu, eles estavam lá realmente. Então, isso mostra o caráter do ser humano, comprometimento, mas, principalmente, o profissionalismo. Andy, a você e a todos os homenageados hoje pelo brilhante trabalho que vocês fazem. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, pelo esporte, pela cultura, mas, principalmente, pelo município de Cascavel. Obrigado. Júlio, me permita... Eu sei que a gente fala em protocolos, mas eu gosto de quebrar o protocolo. Um grande profissional que nós temos na cidade de Cascavel é um grande secretário que tem sensibilidade, mudou a história do esporte e de toda essa cultura também que você dá voz, tá, Júlio? Você é um cara também dedicado, que entende estar, não tenho dúvida, na secretaria hoje, quanto secretário, porque é por mérito, por dedicação, estar lá, com certeza, fazendo o teu melhor. E você dar voz a essa galera e dar suporte. Quantos eventos fazemos juntos, do skate, de hip-hop e tantas outras manifestações. E parabenizo. Não tenho dúvida e vou falar uma situação bem de boa. Melhor secretário da história da cidade de Cascavel de Esportes. E que fique reajustrado nos anais. E é verdade, meu irmão. Você faz a diferença na secretaria e é por isso que está lá, porque merece. Obrigado. Agora, então, os nossos amigos maravilhosos. Os senhores Maurício dos Santos Carvalho, o monstro Isaac Souza, Carlos Ramster, Henrique de Jesus Zornita, o Alisson Delzovo e o Andy Combatente. Subam aqui, meninos. Parabéns. Familiares dos meninos, por favor. Podem subir também para tirar fotos. Agora, eu convido o Carlos Zornita Ramster e o Andy Combatente para falar aqui. Os meninos podem ficar aqui também. Boa tarde a todos. Sou o Carlos Zornita, presidente da Associação Cultural Além da Arte. Nós estávamos aqui já lembrando dos tempos. São mais de 20 anos que nós temos trabalhado com a arte em Cascavel, com a cultura, muitas vezes procurando doação de tinta para que conseguisse exercer esse trabalho. Mas o que mais me marcou, assim, nos últimos anos, a ter essa dedicação maior nessa obra foi uma vez, eu vi um relato de um pai que ele chegou para a minha esposa e ele trouxe a filha. A filha, durante várias vezes, tinha tentado suicídio e o pai chegou para ela e falou bem assim, ó, não sei mais o que eu faço com a minha filha. E, através da dança, minha esposa ensinava ela a costurar roupa, para fazer as próprias roupas, para poder apresentar no teatro. Ensinou a dança para ela. Para que, através da dança, da arte em si, ela gerava um destino para aquelas pessoas. Então, assim, muitas daquelas pessoas não vão virar grafiteiros, não vão virar músicos, não vão virar dançarinos. Mas, através da arte, nós temos despertado nessa geração, nesses novos adolescentes, esses jovens que estão vindo, a vontade de sonhar novamente. Tão despertado neles, destravado neles, um desejo de buscar, que eles são capazes, que eles podem. E, através desse episódio, em um outro episódio, que nós ouvimos relatos também, de um pai que era alcoólatra, vivia batendo na mãe, na filha, e, quando viu a filha apresentando, muitas vezes, no local, ele chorou tanto, que nunca imaginava que, na família dele, alguém teria um dia um estímulo, alguém teria algo, uma oportunidade de vida. E, através da dança, aquele pai parou de beber e começou a ser o maior apoiador, incentivador da sua filha. Então, hoje, nós temos dedicado, assim, a nossa vida, por causa desse propósito. Os recursos que foram ganho naquele viaduto que nós fizemos, todo o dinheiro, todos, e um pouco a mais, nem tirado do nosso bolso. Ele foi para um evento que teve recentemente na cidade de Cascavel, para despertar novos artistas, novas pessoas, dar oportunidade a pessoas que nem sequer tivessem uma chance na vida. O nome Além da Arte é um nome que ele traz para nós, assim, não só levar à cultura, mas o que nós podemos proporcionar através, além da arte. ou seja, fisicamente é só uma aula de grafite, fisicamente é uma aula de dança, fisicamente é uma aula de poesia, fisicamente é um trabalho social que nós estamos fazendo. Mas o que há além disso? O que, através daquela ministração que nós somos feitos, daquele trabalho, vai poder gerar na vida daquela pessoa? E nós temos visto que nós temos algo tão poderoso nas nossas mãos, que é a arte, e nós temos que ver o poder que ela tem na sociedade. Então hoje, para nós, nós estávamos até no gabinete do Serginho falando, contando alguns testemunhos, ele chorou, porque, querendo ou não, são 20 anos de trabalho e hoje nós estamos colhendo esse fruto. E Serginho tem sido uma das únicas pessoas que realmente tem entendido o propósito de ver essas famílias sendo restauradas, reposicionadas, crianças que, a grande chance de entrar no mundo da criminalidade, da dogra, pela vulnerabilidade social no contexto que ela vive, através da arte, tem criado um novo rumo para elas. Eu falo que isso tem gerado no nosso coração uma gratidão enorme, a ponto de nós, muitas vezes, ter gerado dinheiro do bolso para poder pagar. Hoje, nós estamos tendo lei de incentivo, nós estamos tendo mais apoio, estamos sendo vistos, mas o propósito continua o mesmo, ou seja, que, além da arte, nós conseguimos dar destino, sonhos, vida às pessoas. E hoje, como um dos principais representantes de várias marcas do grafite no Brasil, eu tenho sido um dos principais articuladores de levar artistas brasileiros para fora e trazer produtos de fora para o Brasil. Mas eu tenho usado isso não só como meu trabalho, mas para despertar também sonhos, desejos, pessoas que nunca sequer pensaram em pisar um dia fora do país. Eu tenho lutado para conseguir proporcionar para essa pessoa essa chance. Assim, também, pessoas de outros países virem para cá, é meu maior sonho, ver as pessoas dos bairros da nossa cidade, um dia encontrar um artista renomado, um artista famoso, e ele poder ter um dia com ele, fazer um desenho com ele, trabalhar com ele, estar junto com ele, e ele sentir, nossa, eu conheci o Fernando de Tal, aquela pessoa famosa, como tem acontecido no Cascavel. E nada disso não tem acontecido sem o apoio de vocês, dessa câmera, principalmente do Sergin e a sua equipe, porque já são mais de 20 anos que eu conheço ele, no coração dele, ele se preocupa realmente com a causa, e não aqui com esse lugar. Independente se ele estiver aqui nesse lugar como vereador, como político, quando ele estiver lá fora, eu falo que ele nunca se demonstrou interessado mais no voto e na influência que eu tenho em gerar votos para ele, ele nunca se demonstrou nisso. Mas sempre demonstrou pela causa, pelo propósito de reposicionar essa geração nova, que é muito difícil você ter uma linguagem para conseguir chegar até eles. E graças a Deus, Deus tem dado graça para a gente, através da arte, para conseguir se comunicar com essa nova geração que está vindo, para transformar e reposicionar eles no lugar que Deus escolheu para eles, aonde quer que ele esteja. Não é na droga, não na criminalidade, mas é fazendo aquilo que vem a somar, que vem a fazer a nossa sociedade feliz. É um deles pegar um dia um diploma que, através do grafite e da arte, despertou nele o interesse de sair daquele lugar e buscar algo novo, e você vê o pai dele chorando muitas vezes sem imaginar que ninguém na família teve essa oportunidade, vendo o filho sendo formado em algo. E aquilo foi transformado. é esse o sonho que o Serginho tem lutado, tem brigado, tem recebido muita crítica, nós também, mas eu falo, vale a pena. São 20 anos, eu falo, vale a pena. E hoje, eu agradeço de coração por essas honras que tem dado a essa casa, através do vereador Serginho. Eu falo, muito obrigado, de coração, porque vocês não sabem a gratidão que tem no coração de ver centenas e centenas de jovens e adolescentes que tentam cometer coisas horríveis e você conseguir acompanhar eles, estar próximo deles. A minha casa, quantas vezes que se encheu de menina adolescente, minha esposa, hoje eu vou fazer a noite do soninho com as crianças, com os adolescentes da dança, vou trabalhar uma administração assim sim com elas, vai arrumar um lugar para você dormir que eu vou estar com elas essa noite. Quantas vezes eu cedio a minha casa toda, cedio os estabelecimentos, o sítio do meu pai, para esse propósito de transformar vidas. A empresa, muitas vezes, do pai também, já levei pessoas para fazer algum trabalho. Tudo com um propósito, transformar vidas. Então, agradeço mais uma vez isso e que Deus abençoe a todos. Bom, vou pegar um pouquinho de tempo também, queria desejar boa tarde a todos e todas. Meu estilo de falar é um pouquinho mais solto. Queria primeiramente agradecer a minha esposa, porque sem um alicerce em casa eu não poderia descer nada na rua. E agradecer a minha família e minha família, quando eu digo, se estende a esses manos que estão aqui. Uma coisa que eu aprendi nesses meus 42 anos de vida é que sangue gera parente, lealdade gera família. E aqui eu tenho os meus leais, pode ter certeza. E, inclusive, o Serginho falando sobre se doar para as coisas acontecerem, eu me peguei na memória, lembrando um aniversário desse ano aqui, o Hamster, de 2008, a gente está junto nessa caminhada fazendo hip hop já 17 anos para 18. 2008, e o aniversário dele, dia 12 de outubro, a gente passou o dia grafitando, dividindo um misto quente. Nós dois. O dia inteiro. Das nove da manhã às sete horas da noite. Que nós nos alimentamos de cultura, de fazer a cultura, de proporcionar o melhor para o próximo. E em todos os locais que a gente passa, Serginho, eu vou fazer uma uma fala agora, que em todos os lugares que a gente vai, a galera sempre pergunta o que é o hip hop, o que é o hip hop, o hip hop. E pensando nisso, eu fiz uma poesia, eu faço oficina de poesia também, além de grafite, e eu criei uma poesia que é o hip hop para mim, e é como eu vou expressar o que é o hip hop para mim, para vocês. Então, quando vocês, alguém me perguntar o que é o hip hop, ao final vocês vão ter um pouquinho mais de conhecimento do que é o hip hop. Esses dias perguntaram o que era o hip hop para mim. O hip hop é o início de algo que não tem fim. É quando eu chego na praça onde já rolou a morte e venho um mano de outro bairro e me abraça forte. É quando o sentimento não cabe no peito, ele transborda e vira rima. É ver as crianças brincando e não traficando na minha esquina. Os moleques com o canudo na mão e não no nariz, cheirando poesia, arte, cultura e sem precisar temer um juiz. É ver o muro cinza que muita gente nem sabe que ele existe, se tornando um cartão postal depois que a gente manda o grafite. dar um beijo na minha esposa ou dar um rolê com a minha família, tudo fica perfeito tipo ritmo e poesia. O meu Corinthians ganhando principalmente se for um clássico e depois ligar para os parceiros para poder tirar um barato. É dar um rolê de low bite junto com os meus irmãos, é transformar em churrasco aquilo que a gente começou como reunião. É ver as tiazinhas que mesmo cansadas de trabalhar fora, podendo chegar em casa e brincar com as crianças até umas horas poder dormir tranquilo quando eu deito no travesseiro e agradecer pelo que eu tenho, pois vale muito mais do que dinheiro. Isso é o hip hop para mim. O hip hop é tudo de melhor que eu posso compartilhar com os meus iguais. E se a gente puder continuar fazendo arte dentro de Cascavel com o apoio de Serginho, como sempre tem nos apoiado, nos incentivado e lutado para legislar em favor do hip hop também, se a gente puder continuar fazendo isso, a gente vai estar sempre compartilhando o nosso melhor com os nossos iguais. Então a gente agradece, agradece o prefeito Leonardo Paranhos que também tem nos incentivado muito, o secretário Ricardo Bugarelli, o Júlio que estava aqui, não sei se está ainda, não vi mais ele, mas o Julião que estava aqui também, que é nosso secretário de Esportes, também nos incentivando sempre. Então, são pessoas que eu agradeço, contra fatos não há argumento, se alguém me questionar, essas são as pessoas que mais investem na cultura urbana de Cascavel nesse momento, além dos próprios adeptos da cultura hip hop. Então, queria agradecer mesmo, Serginho, obrigado, estamos juntos, carinho, lealdade, amizade não se mede em tamanhos. É nós, estamos juntos, obrigado, gente. Obrigado.